Eu não ligo dele ser... Eu não vou julgar o cara pelo nível do herói dele. Só que eu queria que as pessoas fossem um pouquinho mais tolerantes, sabe? Eu não sei como a gente vai matar aquela Tracer. Tipo assim, se a gente precisar de dano, eu pego isso aqui. A gente vai precisar de dano? Não, acho que não. É sim, só que não. Não, 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 não. Living Bomb, sai de frente. Ih, alguém apanhou. Nossa! Nossa, pega esse... Cara... E vocês estão falando que a Carry Gun não tá treta? A Carry Gun matou tipo todo mundo sozinho ali. Nossa, bela estranha, Carry Gun. Eu amo a new Ker Gun. É, a Ker Gun matou todo mundo. Ela matou todo mundo. Tipo, ela falou, peraí, só um minutinho. Deixa eu solar aqui o jogo. Só um minuto. Caralho! Paguei pau pra esse carinha. Sai, ó, velho. Ele é velho. Eu não tô entendendo ainda como o pensamento dele de velho. É difícil entender o pensamento de velho. Por isso que é difícil acertar o velho. Como, seu trouxa? Sai daqui. Tá, peraí. Vem pra perto da torre. Vou ter que descer, vou ter que descer. Pera, 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 pera. Eu queria pegar nível 4, mas eu vou ter que descer. Jogar com esses personagens de skillshort com 200 de ping é meio tenso. Sem rodar. Cara, eu queria... Eu falei que eu queria pegar uma Kerrigan boa. Que soubesse jogar com a Kerrigan. Quem vai matar a Tracer? Cara, eu sei quem vai matar todo mundo, cara. O nego tá arregaçando. Cara, cuidado. Ele vai pegar a bomba e vai te matar. Pera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra cá. Mostra que eu tô voltando. Pera, 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 pera. Se eu acertar o stun, eu mato. Se eu errar o stun... Se eu forge. Nice. Muito bem. Muito bem. Essa cara é muito bem. Gostei, gostei. Vamos fazer o time ficar positivo, entendeu? Fala, tipo, a Joana tá aqui. E daí? Eu não vou tentar com ela. Na verdade, eu vou lá embaixo. Quente. Gio. Se a Joana tá lá em cima, ela não tá aqui, tá ligado? Socorro! Socorro! Não, pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí. Não! Minha vida! Ah, não. Não, 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 não. Pera. Eles vão pegar? Não, a gente pegou. A gente pegou. Ah, tá preso. Não vai sair. Eu posso morrer, mas você não sai não, viu? Eu até queria ficar... Falou. Sai o globo. Ui! 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 Tá, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Desculpa, desculpa. Sai daqui, seu trouxa. 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 Aba, ué. Eu fico. Não, não fico mais. Yes! Ah lá, meio. É só ter confiança. Atirante tá mandando... Mano, meu time... Tá vendo? Mano, é só... É só ter fé... Fuck my ass. Ah! Sai. Eu tô indo pro mid. Tô indo pro mid. Fica aí, fica aí. Fica aí. Eu vou pro mid. Agora eu vou. Agora eu vou. Peguei. Sai ninguém. Yes! Vou levar as torres do mid. Ó, vai lá pra baixo. Ó, brotou uma jona aí. A gente tem que levar a torre. Tem que levar a torre. Cara, tão deixando a Tracer solo, velho. Tá, rapidão. Sai daqui, velho. Isso. Só um minuto. Como é que tão deixando a Tracer solo lane? Essa é uma novidade minha. Eu já vi Tracer na dual lane. Calma, eu tô levando a torre. Taking talks. Perfeito. Nice. Dá pra levar isso aqui também. Dá pra levar o poço. Nice. Eu tô vendo, tô vendo. Só um minuto. Vai embora. Isso. We should fight. Sim, eu tô ligado. Eu concordo. Se eu não errasse tanto stun, a gente já podia matar uns três, quatro caras. Veio. Ai, tô vendo. Minha vida é um lixo ali. Você vê que eu não Utei, né? Eu confiei e não Utei. Só que agora eu vou Utar. Joana, você não tem mais o bagulho. Sai. 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 A Kerrigan tá puta. Vocês já viram? A Kerrigan... Mano, a Tracer deve estar um pouco chateada, velho. Porque, tipo, ela não tem o que fazer. Não, pega isso aqui, velho. Não, pega isso aqui, ó. Chega no deles aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Isso. Isso. Eu entendi o que você quis fazer. Opa, pera, 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 pera. Volta, volta, volta. Just take bot, get out. Let's Zeg do his thing top. Tudo bem, calma. Oh, você tá bom, você tá bom. Vocês, na verdade, têm isso. Eliminate aquele herói. Tô vendo. Espera. Nice. Great play. Eu vou, eu vou. Tá bom, tá bom. Você viu que falta um cara aqui, né? Eu fico... Não, eu não tenho prox, não. Nice. Vai no midi? Tô bom. Nice, nice. A Zagara... Mano, a Zagara levou o top! Nossa, Zagara, desculpa, eu nem vi, velho. Você mandou os benza... Ah, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Hum. O que eu fiz? Mano, tá vendo? Eu vou entrar ali, eu vou entrar. Eu vou entrar, eu vou entrar. Me dá um minutinho. Véio. Porra. Ô, Kerrigan, cadê a Kerrigan? Ah, tá no bagulho. Foi mal, achei que era. Só vai... Não, me tira isso aqui! Ai, minha vida! Minha alegria! Ô, eu peguei! Não, eu não peguei. Ok. Não dá. Eu até queria tentar terminar, mas não dá. Eles reviveram muito rápido, velho. O que que eu achei no Nova Hiro League? Como assim, Nova Hiro League? Ah, essa Season, você tá falando? Ou o negócio da Team League lá, que dá pra ir sozinho... Ou o quê? Nossa, vão secos. Não, vai ao véio ali. Ó o véio. O véio. Sim, o véio. Eu sou um bosta, tá mal. Nossa, ela entrou no casulinho. Ai, que coisa fofa. Ai, que coisinha mais chuk. Nossa, eu sou um bosta. Ok. Ops. Ops. Oh, não. O que que eu tô fazendo? Ricardo, o que você tá fazendo? Ricardo, o que você tá fazendo? Fiz caca. Eu vi que ele tava fazendo negócio. Eu não devia ter soltado o bagulho. Eu acho que ele tava fazendo negócio. Não, não, não. Zagara, não! Ela pegou o negócio de chikura! Nossa, ela tá fazendo a build que eu fiz contra o cara. Nossa, eu paguei pau. Nossa, agora que eu vi. Tá cheio de bicho aqui. Nossa, a nega morreu ainda. Ah, não acredito que ela vai morrer também. Não acredito. Não acredito. E a gente ainda tá matando os caras, velho. Que absurdo. Você usa quick cash pras habilidades? Não. A única coisa que eu uso os dois... Cara, não sei. Hiroli que tá igual. Eu diria que é igual. O primeiro dia eu só peguei gente legal. Esse é o primeiro jogo com gente legal que eu peguei. Quer dizer, inicialmente o pessoal não tava muito legal. Mas acho que depois de que viu que tá ganhando, aí ficou super legalzinho. A triste já tá aqui. Não. Por aqui. Eu não sei se eles não estão afim de jogar mais. Ai, ai. Foi mal. Foi mal. Nossa, cheguei tomando uma na cara já. O Kael'tas não quer desistir não. O Kael'tas não desistiu. Ah, desculpa. A única coisa que eu uso do quick cash é o Q da Tracer. Quando eu jogo de Tracer, meu Q. O que vai pra frente é o quick cash. Só. Nossa. Cara. A única coisa que eu vou falar. Vota na Kerrigan. Não. Vota na Kerrigan. De verdade. Pode votar nela. Cara, você mandou bem zaço. Mas se a Kerrigan aparecer, eu vou votar nela. Pode votar nela. Pode votar na Kerrigan. Não, não, não. Pode votar na Kerrigan. Nem fodendo. A gente foi literalmente carregado por aquele cara ali. Abusado e negligenciado. Cada um precisa da sua ajuda. Com apenas 5 dólares, você contribui para tirar um cadão das ruas. Além disso, ganhe emotes exclusivos das EG Games. Entre em twitch.tv barra cadão GG e inscreva-se por 5, 10 ou 25 dólares. Vamos dar um lar a um cadão hoje.